Fevereiro é tempo de frutas variadas, o nosso prezado repórter Léo Leonardo Barreto foi na feira conferir os preços. E as vésperas de carnaval é bom mesmo essa alimentação saudável, gostosa, balanceada, balança, balança aí ó. A seriguela que no ano passado estava sendo vendida a 4 reais o pote, este ano permanece no mesmo preço. Já o maracujá que o pacote com 5 unidades era vendido por 8 reais, agora está de 5. A dúzia da banana teve queda no preço, era vendida por 5 reais e agora está por 4. A melancia, uma das frutas mais consumidas nessa época no ano, mantém o preço estável. O quilo está custando 1,70 reais. Mesmo reclamando dos valores, consumidores não têm deixado de comprar as frutas da estação. Já teve melhor, mas assim, não está ruim não. Está dando para comprar sem doer tanto no bolso? É, tem que dar uma seguradinha, né? Dar uma pesquisada, mas está bom. A qualidade está boa também. Está mais ou menos, né? Ela estava mais ou menos o quê? Uma dessa uva que eu costumo comprar, ela estava uns 5, 6 reais. Agora 8? 8 reais, é. Dói no bolso? Dói um pouquinho. Caro, viu? Tá. A coisa está preta. Eu desempregado, o marido desempregado. E aí dói no bolso? No quê? E como dói, viu? E peixinchar é o que os clientes mais têm feito no momento, segundo a dona Simone. Eles estão achando caro. E a senhora? Eu estou achando em conta, né? Eu sou vendedora, tenho que dizer o quê? Mas houve aumento mesmo das frutas dessa estação? Não, tem frutas que baixou, como a uva, que era de 10 reais, agora é 8. O maracujá baixou quase 50%. Muitas frutas baixaram, as frutas da época, né? E as que não são, ficou estável. A fria não mudou porque não teve aumento. O que teve aumento é poucas coisas. A maçã, banana, o maracujá já está baixando de novo. Abacaxi está meio caro.